Não vou pra casa Não vou pra casa Não vou pra casa Essa noite eu vou ficar na rua Não tenho medo De exaltante ou medo De polícia só respeita a mãe Gosto de ver o teu sexo bandeira Na sombra, nas beiras Nas quebradas da noite A noite está para pegar A lua está linda Seu corpo majestoso A lua está para pegar O céu está linda O céu está para pegar A noite está linda Para pegar Para pegar Para pegar A lua está linda Para pegar Para pegar A lua está linda A lua está linda A lua A lua está linda Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo De exaltante ou medo De polícia só respeita a lua A lua está linda A lua está linda A lua está linda Para pegar Para pegar, para pegar Para pegar, para pegar Para pegar Eu vou fazer agora o cinema Iris, que é a música que dá título ao meu outro CD, também produzido Paulo Baiano, com direção artística de Marco Sacramento. Obrigado. 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 Obrigado.